Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Passando aqui só pra mostrar, né, o meu bebezão que cortou o cabelo. Gente, olha a carinha dele, ele ficou muito triste. Eu tava quase desistindo dele cortar o cabelo. E ele chorou muito, chorou muito mesmo. Só que ele nunca foi cortar o cabelo em salão. Ele cortou o cabelo duas vezes, três vezes na verdade. Duas com a minha mãe e uma vez com uma moça. Então ele nunca tinha ido, né, no barbeiro mesmo cortar. E aí ele ficou com muito medo, eu acho. E tristinho, ele disse que ele não queria cortar o cabelo. Mas só que como ele já tá rapazinho, né, já tá ficando rapaz. Aí eu achei melhor cortar, que o rostinho dele é bem fininho. E aí eu sumia nos cabelão dele. Aí eu achei melhor cortar. Ah, ele tava quase desistindo. Tava, mas foi melhor pra ele, né. Olha eu lá atrás, bem gordinha, bem fofinha. Ai, gente. Pois é, meus amores, eu só vim compartilhar isso com vocês. Então eu peço pra vocês, né, que ainda não é inscrito aqui no canal. Que vocês se inscrevam. Ajudem, né, a bater a meta dos mil inscritos, né. Das quatro mil horas, gente. Assertam os vídeos até o final. E o meu bebê tá aí, ó. Cortou o cabelinho, bem triste, chorou. Me deu muita peninha. Mas no final ficou muito bonito. Vocês vão ver a fotinha aí dele no final. Eu gostei muito. Amei demais. Tá bom? E não saia, gente, desse vídeo. Sem deixar seu joinha. Sem deixar seu comentário. Não sei se o YouTube, né, ele vai deixar os comentários ativos. Mas se não tiver, não tem problema. Só não esqueçam de deixar o joinha, tá bom? E é isso. Agora me acompanha aí. Antes que eu desiste de cortar esse cabelinho dele. Tá bom? Ah, gente. Lembrando também que eu tenho, né, Instagram, TikTok. Tá bom? Vão lá me conhecer. Vão lá seguir. Tem também no Facebook. Todas as redes sociais são Cássia Garcia. Eu sei que você vai gostar muito. Tá bom? E acompanha o vídeo que ele vai ficar lindo demais. Vocês vão ver, tá bom? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to... Ooh, 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 ooh.